Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui estudando aqui na nossa matemática básica. Vou apresentar para vocês aqui a nossa potenciação. O que é que vem ser a potenciação? Existem algumas regras, existem algumas oportunidades, como é que a gente resolve uma potência, enfim. Isso aqui é para reforçar, é para vocês aprenderem, é também para vocês revisarem. Bem pessoal, o que é que diz aqui na nossa definição de potência ou potenciação como assim vocês quiserem definir. Olha só, potencia de grau N de um número A é o produto de N fatores iguais a A. Ou seja, nós temos aqui, eu até já escrevi aqui, o número A elevado a N. O que é que acontece? Acontece o seguinte, você vai ter esse A vezes A, vezes A aqui, sucessivas vezes, aqui pessoal, multiplicado em fatores aqui, N vezes, ok pessoal? N vezes aqui. Ou seja, a nossa potência, a quantidade de vezes que vai ser repetida aqui em termos de fatores, vai depender aqui do nosso N, que é a nossa potência. Tudo bem? Ou seja, nós temos aqui que o nosso A, nessa potenciação, nesta potência, é a nossa famosa base, nossa base da potência. E o nosso N, nosso N é o nosso famoso expoente. Então nós temos aqui o A que está representando a nossa base e o nosso N que está representando o nosso expoente. Vamos aqui para alguns exemplos para nós entendermos direitinho isso aqui. Vamos supor aqui no nosso exemplo que nós temos a seguinte potência. 2 elevado a terceira potência, ou 2 elevado ao grau 3, ou 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao expoente 3. O que é que acontece? Isso aqui nada mais nada menos é do que 2 vezes 2, vezes 2, que vai dar exatamente o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, vai dar 8. Então nós temos aqui que isso aqui vai ser igual a 8. Portanto, eu posso dizer que 2 elevado a 3 é exatamente igual a 8. Isso que é a nossa potência. Tudo bem? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui 3 elevado a 2. Isso aqui nada mais nada menos é do que 3 vezes 3, que é igual a 9, ou seja, 3 elevado a 2 é igual a 9. Simples assim. Isso aqui é a potência, é a nossa potenciação. É claro que existem alguns casos particulares, né? Nós estamos tratando aqui de matemática. Matemática é muito peculiar. Existem coisas particulares. Então vem para cá que eu vou mostrar alguns casos particulares para a gente aqui aprender, fixar ou revisar. Vem para cá. Sim, sim, nós temos alguns casos particulares. Olha aqui o que é que diz aqui na nossa letra A, nos nossos casos particulares. Diz o seguinte, a potência de expoente 1, ou seja, de primeiro grau, é igual a base. Claro, né pessoal? Vamos supor que você tem aqui um número A, aqui, e o expoente de A é apenas 1. Claro que isso aqui vai ser igual a base, que vai ser igual a A. Portanto, se eu tiver um exemplo aqui, por exemplo, se eu tiver um 2 aqui elevado a 1, isso aqui vai ser igual a 2. Se eu tiver um 3 elevado a 1, isso aqui vai ser igual a 3. Se eu tiver um 4, isso aqui elevado a 1, isso aqui é igual a 4. Tudo bem? Muito simples. Olha essa outra aqui, toda a potência de 1 é igual a 1. Claro, né pessoal? Se você tiver aqui o número 1 elevado a 1 N qualquer, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Por exemplo, se eu tiver um 1 elevado a 2, isso aqui é igual a 1. Se eu tiver um 1 elevado a 3, isso aqui é igual a 1. Se eu tiver um 1 elevado a 4, isso aqui é igual a 1. Então, vem para cá, para a terceira aqui. Toda a potência de zero é igual a zero. O que está dizendo aqui? Você tem, por exemplo, aqui, eu vou logo para o exemplo. Você tem 0 elevado a 5. Isso aqui é 0 vezes 5 vezes. Então, isso aqui é igual a 0. Tudo bem? Agora, se for 0 elevado a 0, e aí? É 1? Não pessoal, aí fica difícil. Então, você tem nada, eleva a nada, como é que você vai ter 1? Não tem como, né? Isso aqui é um tipo de negócio que é até meio esquisito, que é difícil até de determinar. Esquece aí, você coloca aqui, por exemplo, admita que se a elevado, vou botar aqui, vou botar aqui, a seguinte forma, esquece isso aqui. Vou botar 0 elevado a n, você põe aqui com n diferente de 0, isso aqui é igual a 0. Ok? Você tem 0 elevado a 1.000, isso aqui é igual a 0. Porque ele está sendo multiplicado 1.000 vezes, né? 0, 1.000 vezes, 0, 0, 0, 0 é igual a 0. Ok? Olha aqui mais um detalhe aqui, mais um negócio particular para a gente entender legal. Toda potência de expoente par é positiva. Fazendo assim, se você tem, por exemplo, uma potência aqui de expoente par, você tem que, por exemplo, logo aqui para o menos 2. menos 2 elevado a 2, está vendo que o expoente é par? 2 é par. Isso aqui é a mesma coisa de quanto? Menos 2 vezes menos 2 é igual a quanto? Menos, menos e menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Ok? Então, toda potência com expoente par vai gerar um número, o quê? Que é positivo. Toda potência de expoente par é positiva. Mais vezes menos, vezes menos, vai dar mais aqui. Muito simples. Por exemplo, você tem aqui agora 2 elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a 4, porque é 2 vezes 2. Ok? Então, isso aqui é igual a 4. Você tem aqui menos 5 elevado a 2. Isso aqui vai dar quanto? 25 positivo, porque 2 é par. Então, vai dar 25. Então, toda potência de expoente par é positiva. Vamos aqui para a letra E? Toda potência de expoente par tem se dado à base. O que você está falando aqui, pessoal? Está falando o seguinte. Se você tem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Menos 3, ok? Elevado a 3. Isso aqui, pessoal, vai gerar com certeza um número negativo. Então, você já coloca menos aqui. 3 elevado a 3 dá quanto? Dá 27. Então, vai dar menos 27. Você tem aqui, por exemplo, agora aqui 3 elevado a 3 é 27. Está vendo? É mesmo sinal da base. Aqui está positivo, então aqui é positivo também. Se aqui é positivo, então aqui é positivo também. Vamos aqui. Menos 2 elevado a 3. Está vendo? 3 é ímpar. Então, já sei que aqui, permaneça aqui o sinal da base. Então, eu sei que vai ser menos. Com certeza. Porque o expoente é ímpar. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Menos 8. Tudo bem? Muito tranquilo. Agora, vem aqui para cá. Existem algumas coisinhas que a gente tem que analisar. Isso aqui é bem importante. Vem para cá. Pessoal, isso aqui é importante. O que é? Multiplicação de potência de mesma base. Ou seja, produto de potência de mesma base. A multiplicação de potência de mesma base. Por exemplo, se você tem aqui o número A elevado a N. Tudo bem? Vezes o número A aqui elevado agora a N. Está vendo? O que é que diz aqui? Mantém-se a base comum e soma os expoentes. É aquela famosa frase, né? Repete a base e soma os expoentes. Isso mesmo. Você vai repetir aqui a base A e vai somar os expoentes. N mais N. Ok? Por que isso acontece, pessoal? Por quê? É por causa da desenvoltura, do desenvolvimento da potência mesmo. Por exemplo, vou mostrar aqui para você o seguinte. Vamos supor que você tem aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Isso acontece pelo próprio desenvolvimento aqui da potência. Por exemplo, vem para cá. Vou colocar aqui esse 2 elevado a 3. É a mesma coisa de 2. Vezes 2. Vezes 2. Não é isso? Porque é 2 elevado a 3. E esse 2 elevado a 2 é a mesma coisa também, pessoal. De 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Observe aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Porque o 2 está multiplicado 5 vezes. É a mesma coisa de 2 elevado a 5. Agora, para facilitar, o que é que a gente faz? Repete aqui a base 2 e soma os expoentes. 3 mais 2, que é igual a quanto? 2 elevado a 5. Você tem aqui, por exemplo, 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 2. Aqui já é diferente, está vendo? Aqui teria que inverter. Mas como a gente já sabe que é... Repete a base e soma os expoentes. Então, vamos fazer agora assim. Repete a base 3 e soma os expoentes. Aqui você tem... Menos 1 mais 2. Vai ser igual a quanto? 3 elevado a 2 menos 1? 1. 3 elevado a 1, que é igual a quanto? 3. Ok? Então, para facilitar a nossa desenvoltura aqui na potência, no produto de potência de mesma base, a gente faz o seguinte. Repete a base e soma os expoentes. Já aqui na divisão de potência, pessoal, é quase a mesma coisa. Ok? A única diferença é que no lugar de somar, você vai subtrair. Assim, você tem aqui. A elevado a N, dividido por A elevado a N. Agora, você vai fazer o seguinte. No lugar de somar aqui, você vai subtrair. Vai ficar A elevado a N menos N. Ok? Por que acontece isso? Exatamente por causa da desenvoltura, do desenvolvimento aqui da potência. Por exemplo, vamos para cá. Vamos aqui. 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 2. Vamos desenvolver isso aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Presta atenção. Está vendo? 2 elevado a 3 é a mesma coisa. De 2, vezes 2, vezes 2. Não é isso? 2 elevado a 3. Dividido agora por quanto? Por 2 elevado a 2. Que é a mesma coisa de 2, vezes 2. Está vendo? Aí, eu corto aqui. Esse 2 com esse 2. Esse 2 com esse 2. Sobrou apenas o quê? O 2. Lá em cima. Ou seja, o que aconteceu aqui? A gente pode fazer o seguinte. 2 elevado a 3, menos 2. Ou seja, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Interessante, não é? Por quê? Porque, às vezes, pode vir assim. Negativo e tal. Tudo bem? Então, é bom você saber isso aqui. Essas regras. Multiplicação de potência da mesma base. Divisão de potência da mesma base. Multiplicação. Repete a base e somos expoentes. Na divisão. Repete a base e subtrai os expoentes. Ok? Muito tranquilo. Vem para cá. E a gente ainda tem coisa aqui para estudar. Vem para cá. Pessoal, você lembra que anteriormente a gente estava relacionando aqui a mesma base. Não é? Agora, nós vamos relacionar aqui o mesmo expoente. Ok? O mesmo grau. Vou colocar aqui expoente. Para a gente não confundir. O mesmo expoente. O que é que a gente faz? Na multiplicação de potência de mesmo grau. O mesmo expoente. O que é que a gente faz? Por exemplo, você tem aqui o número A. Esse número A está elevado aqui a um número N. Qualquer. Ok? Aí você tem aqui um número B. Qualquer. E esse número B está elevado ao mesmo expoente. Está bem? O mesmo grau. O mesmo expoente. Está elevado também aqui. Elevado aqui a N também. O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte. Por exemplo. Isso aqui vai ficar a mesma coisa de você dizer o seguinte. que é A vezes B elevado a N. Tudo bem? É a mesma coisa. Mesmo tranquilo. Por que isso acontece? Por causa do desenvolvimento da própria potência. Tudo bem? Por exemplo. Você tem aqui 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. O 2. É a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? E o 7? É a mesma coisa de 7 vezes 7 vezes 7. Tudo bem? Então o que é que você tem aqui? Você tem a seguinte situação. Você tem 2 vezes 7. 2 vezes 7. Não é isso? Vamos agrupar aqui. Você tem também 2 vezes 7. Ok? Você tem também aqui 2 vezes 7. E aqui. Não é isso? Mesma coisa. 2 vezes 7. 2 vezes 7. 2 vezes 7. Isso aqui é a mesma coisa de quê? 2 vezes 7. Não é isso? 2 vezes 7 elevado a quanto? 1, 2, 3. Elevado a terceira potência. Não é isso? Tranquilo. Por exemplo. Você tem aqui. Agora você já sabe. Você tem aqui. 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de 5 vezes 3 elevado a 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 15 elevado a 2. 5 vezes 3 dá 15 elevado a 2. Isso é para facilitar os nossos cálculos, pessoal. É bom a gente saber essas propriedades, esses casos particulares, tudo bem? Agora aqui, a mesma coisa semelhantemente. Sempre assim semelhante. Entendeu, pessoal? Sempre semelhante. A divisão de potência é do mesmo grau. É praticamente a mesma coisa. Ok? Divisão de potência é do mesmo grau. Por exemplo, você tem A elevado aqui a N. Dividido aqui por B elevado a N. Ok? Ou, né? Como assim, né? A elevado a N. Dividido por B elevado a N. Ok? Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é A sobre B elevado a N. Ou, né? A dividido aqui por B elevado a N. Mesma coisa, pessoal. É só você aqui desenvolver aqui as nossas regrinhas aqui. Desenvolver a potência. Mesma coisa. Por exemplo, você tem aqui, ó. 2 elevado a 3. Dividido por 7 elevado a 3. Isso aqui é 2 sobre 7 elevado a 3. Eu vou deixar aqui para vocês desenvolverem aqui. Ok? E vocês vão saber porque que isso acontece. Tudo bem? Muito tranquilo. Vem para cá que a gente tem mais umas coisinhas para a gente estudar. Vem para cá. Sim, pessoal. Olha só. Nós temos aqui também o que a gente chama de potência. Potenciação de potência. Ok? Potência de potência. Tudo bem, pessoal? O que é que acontece? Eleve-se a base ao produto dos expoentes. Por exemplo, você tem aqui um número a, sempre esse a, né? Elevado a n, aqui, elevado aqui a m. Ok? Isso aqui é igual a a elevado a n vezes m. Tudo bem? Por exemplo. Vamos por exemplo aqui. Um exemplo, tá? Nós temos aqui 2 elevado a 3. Entre parênteses aqui, elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3 vezes 2. É a mesma coisa de 2 elevado a 6. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo aqui, ó. 3 elevado a 5 elevado a 2. Isso aqui é 3 elevado a 5 vezes 2, que é igual a 3 elevado a 10. Tudo bem? Tranquilinha sair daqui desse negócio, né? Potenciação de potência. Potência de potência. Tem esse negócio também aqui, pessoal. Olha, isso continua, né? Toda potência de base diferente de zero. E o expoente de zero é igual a unidade. Tudo bem? É igual a unidade. Por exemplo, ó. Vem pra cá aqui, ó. Você tem a elevado a n aqui. Vem pra cá direitinho, pessoal. A elevado a n. Aqui, vamos dividir aqui, ó. Dividido por a elevado a n. Isso aqui, pessoal, se você analisar bem, ó. É divisão de potência de uma base, né? Repete a base aqui e subtraga o expoente. Ou seja, n menos n. Tudo bem? Aí aqui, n menos n é igual a zero, né? Então, isso aqui é igual a a elevado a zero. Ok? A elevado a zero. Então, esse a elevado a zero aqui vai ser igual a 1. Ok? Por exemplo, você tem aqui, ó. A elevado a 4 dividido aqui por a elevado a 4. Isso aqui é igual a 1. Do mesmo modo, você pode dizer o seguinte. Por exemplo, 2 elevado a zero. Isso aqui é igual a 1. Você tem aqui, ó. Menos 5 elevado a zero. Isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Vem pra cá, ó. Expoente negativo. Qualquer número diferente de zero elevado a expoente negativo é igual a fração cujo numerador é a unidade e cujo denominador é a mesma base da potência elevada ao mesmo expoente com sinal positivo. Vixe, bem complicado, né, pessoal? Não, mas vem pra cá, ó. Por exemplo, ó. Você tem aqui, quando dá a seguinte situação, vamos supor que você tem aqui 2 elevado aqui a 3, ok? E tem aqui também 2 elevado a 7. Vamos fazer assim, ok? Isso aqui vai ser igual a quanto, ó? Observe que isso aqui é a mesma coisa de, ó. 2 elevado a 3. E esse 2 elevado a 7 aqui, pessoal, você pode colocar assim, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Não pode? Repete a base e somos expoente. Multiplicação de potência. Se você, ó, observar bem, a gente pode cortar aqui, ó. Ok? Então, isso aqui vai ficar quanto? 1 sobre 2 elevado a 4. Não é mesmo? 1 sobre 2 elevado a 4. Agora, repare o seguinte, ó. Repare o seguinte. Vamos fazer o seguinte. No lugar aqui, eu vou fazer assim. Eu vou fazer agora dessa forma, ó. 2 elevado a 3, né? Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3, da mesma base. 2 elevado a 3, menos 7. Repete a base e subtrave o expoente. Isso aqui eu fiz de outra forma. Agora, vem pra cá, olha pra cá. A mesma coisa de 2 elevado a 3, menos 7. Não é? Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3, menos 7 é quanto? Menos 4. Repare que isso aqui, galera, é a mesma coisa disso aqui. Porque nós estamos analisando esta operação aqui. Está vendo? Esta operação aqui. Então, 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 4. Está entendendo, pessoal? Agora, de maneira mais genérica, por exemplo, você pode dizer o seguinte. Você tem a elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre a. Ok? E esta aqui tem um espetinhozinho aqui, né? Que é positivo. Fica positivo. Está vendo? O sinal é positivo. Vamos pôr. Você tem a elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre a ao quadrado. Então, se você tiver aqui, por exemplo, outro exemplo aqui. Se você tiver aqui, 5 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 5 elevado ao quadrado. E vai dar o quê? 1 sobre 25. Tudo bem? Então, muito tranquilo. Ok? Se você tem aqui um expoente negativo, você inverte. E ele vai ficar aqui no denominador ou um expoente positivo. Ok? Muito tranquilo. Certo? Vamos aqui, andando a mais uma generalizada aqui. Vamos observar. Bota bem para cá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Se você tiver aqui a elevado a menos n. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre a elevado a n. Está bom? Muito tranquilo. Fixa isso aqui e dá para você resolver seus probleminhas aqui com relação à potência. Está? Bem para cá. Eu vou aqui. Estou quase finalizando aqui para a gente fazer alguns exercícios para fixar. Bem para cá. Pessoal, agora nós vamos estudar o que a gente chama de potências de 10. Tudo bem? É bem simples. Dá para vocês entenderem de maneira bem tranquila. Eu vou aqui logo para os nossos exemplos aqui. Por exemplo, se você tiver aqui... Vou dar o seguinte exemplo aqui. Se você tiver aqui... Vamos dizer aqui 10 ao quadrado. Ok? Isso aqui, pessoal, o que é que você faz? Isso aqui é a mesma coisa. Igual, você coloca aqui a unidade e coloca aqui a quantidade de zero que é o expoente. Isso aqui é o expoente de 2. Você coloca o qual? 1, 2, 0. É o que diz aqui. Efetua-se as potências de 10, escrevendo a direita da unidade. Nós temos a unidade aqui. Tanto os zeros quanto for as unidades do expoente aqui. O expoente aqui é 2. Então, coloquei aqui 2 zeros. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha aqui 10 elevado a 7. Então, de cara, eu coloco a minha unidade aqui. Ok? E vou colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você faz aquela regra, né? 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Ok? Vou dar outro exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. É 10 elevado a 4. Tudo bem? Isso aqui você coloca a unidade e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ok? Vai dar 10 mil. Tudo bem? Agora, pode ocorrer assim. Vamos supor que você está dessa forma aqui e quer transformar em potência. Ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem aqui 10 mil. 10 mil aqui. Ok? Isso aqui o que você faz? Você coloca o 10. Tudo bem? O 10. E coloca a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Elevado aqui a 4. Está vendo? 10 mil é 10 elevado a 4. Exatamente aqui. 1, 2, 3, 10 mil. Tudo bem? Agora, se você tiver assim. Agora, vou colocar aqui. É 4 mil. Tudo bem? O que vocês podem fazer? Você pega aqui. 4 mil não é a mesma coisa. De 4 vezes, né? Vezes aqui, mil. Tudo bem? Vezes mil. Então, você pode dizer que isso aqui é igual a 4. Vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3 elevado a 3. Ok? Você tem aqui, ó. 3 milhões. Vou dar um exemplo aqui de 3 milhões. Tudo bem? Vou colocar aqui. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você tem aqui 3 milhões. Tudo bem? Então, você tem aqui o seguinte. Vai ser igual a quanto? Você repete o 3, né? Vezes 10. Quanto zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. 3 vezes 10 elevado a 6. Tudo bem? Muito tranquilo. Fácil de entender isso aqui. Não é isso? Agora, vamos aqui para os nossos números decimais. Ó. Todo número decimal é equivalente ao produto do qual um fator é o número escrito como inteiro. E o outro é a potência de 10 com expoente negativo. Com tantas unidades do expoente de posição às ordens decimais. Com um pouco complicado, mas vem para cá que isso aqui é simples, ó. Vamos supor que você tenha aqui, ó. É 0, por exemplo aqui. Vamos supor que você tenha aqui 0,0025, por exemplo. O que é que você vai fazer, ó. Isso aqui, para você repetir aqui, ó. O 25, ok? Você coloca aqui, ó. O fator número inteiro, beleza? Vou colocar aqui o 25. Vezes 10. Aí você vai contar quantos números tem depois da vírgula. Ou seja, do lado direito da vírgula. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 números depois da vírgula. Então, isso aqui vai ficar a menos 4. Tudo bem? Agora, vou dar outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que nós temos o seguinte número. Número 1, 0,001. Isso aqui. Nós pegamos o número inteiro, que é 1, vezes 10, né? Vezes 10. Nós temos quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Elevado a menos 3. E 1 vezes 10 a menos 3, é exatamente aqui, 10 a menos 3. Não é isso? Quer mais um exemplo? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha aqui, 0,0008, por exemplo. Vai ficar mais tranquilo, né? Isso aqui é 8, vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. Ok? Muito tranquilo. Vamos aqui para alguns exercícios, para a gente fixar bem aqui o que a gente estudou hoje. Tudo bem? Vem para cá. Então, pessoal. Nós estamos aqui com alguns exercícios, apesar de simples, mas não custa nada para fixar o que a gente estudou hoje, né? Se vocês estudarem bem, se prestarem mais atenção no que eu vou estudar hoje, com certeza vocês vão ficar fera nisso aqui. Ok? Aqui, ó. Exercício. Resolva. 1 elevado a 3, pessoal. 1 elevado a 3 é 1, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Então, isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Menos 2, né? Entre parênteses, né? Elevado a 3. Observe que nós estudamos que quando o expoente é ímpar, ok? O valor aqui, né? Vai ser de acordo com o da base. Beleza? Se aqui tem menos, então aqui nós colocamos já menos. Por quê? Porque o expoente aqui é ímpar. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Isso mesmo. Ou seja, vai dar menos 8. Agora, repara isso aqui que é parecido com esse. A única diferença é que o expoente aqui é par. Portanto, o valor vai ser o quê? Positivo. Quando você tem um expoente par, a resposta aqui, o valor da potência, é positivo. Então, já sei que aqui é positivo. Tudo bem? Então, 2 elevado a 4 vai dar o quê? 16. Então, mais 16. Ou simplesmente 16, né, pessoal? Ok? E aqui, ó. Potência de potência, né? Aliás, é multiplicação de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Né? 3 mais 5. Isso aqui é 2 elevado a 8. Ok? Novamente aqui, ó. Produto de potência de mesma base. Vou repetir aqui. A base. 3. E vou somar os expoentes. 2 mais 1, mais 5. Isso aqui, ó. Aqui, o expoente de 3 tem 1 aqui, né? Isso aqui é 4. 3. 2 mais 1, 3. Mais 5, 8. 3 elevado a 8. Isso aqui, ó. Novamente, produto de potência de mesma base. Repito aqui a base. E soma os expoentes. Vou nem fazer assim, ó. 5 mais 4, 9. 3 elevado a 9. Isso aqui, ó. Nós temos uma divisão. E um produto, né? O que a gente faz? Primeiro aqui, vamos resolver aqui a nossa divisão, né? De potência de mesma base. Vai ficar aqui, ó. Repito aqui a base. Vai ficar 4 menos 2. E aqui, vezes 3 elevado a 5. Então, isso aqui, ó. 4 menos 2, dá 2. Então, fica 3 elevado a 2. Vezes 3 elevado a 5. Então, isso aqui é 3 elevado a 2. Mais 5, 7. Ok? E aqui, ó. Potência de potências. O que a gente faz? Repete aqui a base. E multiplica aqui, ó. Os expoentes. Vai ficar 3 vezes 2, vezes 2. Então, isso aqui é igual a quanto? 3 elevado. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Ok? E aqui, galera. Simples, né? É o que a gente faz, ó. Isso aqui é a minha coisa de 2. Vezes 10. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4 elevado a 4. E esse aqui, ó. Bota a parte inteira. 45 vezes 10. Quantos números tem depois da vírgula? Tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que isso aqui, como é decimal, fica menos 6. Ok? E esse aqui, galera? Isso aqui, ó. A parte inteira é 1 vezes 10. Quantos números depois da vírgula? 1, 2. A menos 2. Ou simplesmente 1 vezes 10, a menos 2, é 0. 10, a menos 2. Ok? E esse aqui, galera? Aqui, ó. 48 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Levanta a 5. Ok, pessoal? Esta foi nossa aula de hoje. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Se realmente gostou, deixem também pelo like. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, então. E até a próxima.